e agora no metrópole jovem no ofício ah eles me chamavam de feio né era patinho feio essas coisas não tudo é cruel no bullying eu vou matando qualquer uma grito não diz como é que mata grito ele diz que ele aprendeu a fazer fotografia usando o manual porque antigamente vinha um manual de fotografia para você com a máquina fotográfica e ele fez tudo que não se pode fazer criando técnicas especiais que nenhum artista no mundo fez olá boa noite bem vindos ao metrópolis começou a temporada de documentários a que beleza o festival é tudo verdade tem na programação da sua vigésima edição mais de 100 filmes de 31 países nós estamos de olho nas novidades brasileiras a mostra competitiva nacional de longas e médias metragens apresenta sete documentários inéditos histórias de personagens marcantes da nossa cultura locais de contracultura reflexões sobre o cinema e o próprio gênero reflexões sobre violência justiça e identidade filme nacional que se preza tem que ter arlos imperial carlos imperial carlos imperial eu sou carlos imperial de renato terra e carlos calil reconstitui a trajetória do produtor artístico e personagem da cultura brasileira entre as décadas de 60 e 90 filme sobre um bom fim de boca amigoto conta a história do tradicional bairro de porto alegre reduto boêmio e de muitas transformações culturais nos anos 60 e 70 caminho de volta de josé joffili e pedro rossi documenta a emigração e a busca das raízes sob o ponto de vista de dois personagens andré que vive há duas décadas nos estados unidos e maria do socorro que trocou o brasil pelos estados unidos há 25 anos orestes de rodrigo sequeira faz uma reflexão sobre os mecanismos da justiça numa mistura entre ficção e realidade a paixão de jl de carlos nader apresenta o diário íntimo do artista plástico josé leonilson que era portador do vírus hiv e morreu de aids em mil novecentos e noventa e três e começava a gravar o sonho sete visitas de douglas duarte procura investigar os mecanismos da realização do documentário apresentando uma entrevistada ao lado dos seus próprios entrevistadores qual bêbado que nunca sei uma travessura um filme de cinema do premiadíssimo walter carvalho é uma verdadeira viagem sobre a sétima arte a partir de um cinema abandonado em ruínas no interior da paraíba o vencedor da competição brasileira de longas e médias vai conquistar um troféu e 100 mil reais e o nosso convidado aqui no estúdio para falar do festival é tudo verdade é o amir labaque nosso companheiro diretor fundador do festival tudo bem tudo bom tudo certo é prazer estar aqui de novo claro amir 20 anos de festival quer dizer que o gênero é tá mais do que consolidado e quer dizer que a gente precisava mesmo desse festival né o que quer dizer ter um festival há 20 anos é em são paulo e agora em outras cidades no rio e tudo mais olha primeiro comprova tese de 95 quando eu bolei o festival para criar em 96 as pessoas tinham vontade de ver documentário né havia um interesse no gênero e você olhava 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 e era muito difícil você encontrar em sala eu lembro acho que foi um exemplo até já dei aqui para você quando a gente 95 fui pensar e fui ver o que tinha disponível naquele ano foram dois documentários brasileiros que entraram em sala dois longas e um longa internacional se você pensar no que aconteceu no ano passado no Brasil ano passado nós temos mais de 50 longas metragens documentais brasileiros que entraram em sala e mais de 30 internacionais o que é atual quer dizer mudou o panorama sem contar o a oferta que hoje a gente tem de documentário que a gente pode ver tirando o celular do bolso pode ver pelo computador pode ver pela televisão houve uma expansão do documentário o documentário ficou mais perto da gente ficou mais perto da gente como espectadores também mais perto da gente como produtores quer dizer é muito bacana perceber como você tem uma nova geração abraçando o documentário como uma forma de expressão de escolha quer dizer não é mais o documentário não é uma raridade e também não é um gênero de passagem aquele que você faz um pequeno curta documental e vai fazer ficção não não você tem carreiras e carreiras de documentaristas no Brasil e fora quer dizer importante eu sempre friso isso o documentário é tudo verdade faz tem um impacto que tem no Brasil assim como outros festivais parecidos similares foram criados pelo mundo naquela época quer dizer o festival mais importante do mundo de documentário que é o idfa de amsterdã foi criado cinco anos antes que a gente e a magata no Japão quatro anos antes que a gente é hot dogs que é o nosso irmão gêmeo do Canadá foi criado quatro anos depois da tudo verdade em resumo havia uma produção intensa que estava acontecendo e que não chegava as telas no Brasil o veículo para isso foi tudo verdade tem sido tudo verdade o é tudo verdade está sendo aberto hoje né foi aberto hoje com um filme com o último filme do Eduardo Coutinho um dos nossos maiores documentaristas e um filme que ele não chegou a montar né foi assassinado antes infelizmente não chegou a montar mas é agora a gente vai poder ver esse filme últimas conversas o Coutinho chegou a trabalhar com a Jordana Berg que é tradicional montadora dele chegaram a ver o material juntos segundo o que a Jordana gosta de dizer não tinha uma montagem mas já tinha uma pré-seleção de cenas não tinha uma organização feita etc ela e o João Moreira Salles que é o produtor do Coutinho finalizador do filme se aproximaram do material que já tinha passado pelos olhos do Coutinho ele já tinha um pouco discutido isso então é importante ele conversou com adolescentes né é importante o que o filme traz de novo eu não gosto muito de adiantar o que tem nos filmes né fazer spoiler mas últimas conversas se distingue dos outros filmes de sistema de conversa do Coutinho porque pela primeira vez é um filme exclusivamente dedicado a essa geração de estudantes secundaristas do Rio de Janeiro quer dizer que ele está conversando com gente que tem mais futuro à frente do que tem passado o que é na obra dele se você pensar né é raro até o que é muito raro quer dizer você tem adolescentes ou jovens pela filmografia do Coutinho mas pela primeira vez você tem um filme inteiro do Coutinho em que ele está conversando com um tipo de ser humano ao qual ele não está com o qual ele não está tão acostumado assim a dialogar que são jovens estudantes que claro tem uma vida presente tem algo a contar tem sofrimentos e tem alegrias como todos os personagens do Coutinho mas tem algo diferente que é isso tem uma expectativa de futuro tá e eu acho que para um filme que é um filme póstumo que é um filme de despedida ter um olhar para o futuro é uma dádiva dá para detectar nesses mais de 100 filmes alguma linha alguma tendência algo que você destaque e que aproxime alguns filmes olha tem algumas coisas quando você olha um conjunto ano a ano sempre tem uma outra coisa que você distingue primeira coisa né do ponto de vista internacional tem uma onda latino-americana muito forte é importante frisar que o documentário brasileiro que está vivendo um momento muito vigoroso há mais de uma década esteve à frente desse movimento da América Latina quer dizer o mesmo não aconteceu na Argentina, no Chile, no México ao mesmo tempo está começando a acontecer agora ou nos últimos anos e isso a gente detectou quando foi fazer a seleção internacional desse ano na competição internacional, que são 12 títulos inéditos, a gente tem 5 títulos que são coproduções latino-americanas pela primeira vez a representação é tão forte assim isso para a gente é tão bom porque o documentário costuma trazer para a gente lugares, as pessoas, a cultura e muitas vezes a gente fica muito longe da cultura latino-americana o Brasil é um país europeu, você sabe disso da cultura latino-americana da qual a gente não faz parte nós somos uma ilha que está mais perto da Europa do que da Argentina é mais fácil a gente acompanhar o que acontece no cinema francês do que o que acontece no cinema argentino é uma loucura né e eu acho que esse chamado para o documentário latino-americano hoje é muito interessante tem uma forte presença de documentários políticos esse ano de novo eu acho que o mais importante dele, sem dúvida nenhuma, é o Citizen Four, o Cidadão 4 da Laura Poitas que ganhou o Oscar de documentário nesse ano e que está na mostra e que a gente está exibindo aqui no Brasil Logo depois de ganhar o Oscar e que eu gosto de frisar uma coisa é um filme, sim, politicamente importante, mas esteticamente muito importante cinematograficamente o Cidadão 4 é um portento porque é um trilho de documentário e a Laura consegue, pensando isso é ela, uma camerazinha dela acompanhando as revelações do Edward Snowden em Hong Kong com um repórter, com dois repórteres que foram lá acompanhar e ela consegue transmitir para a gente toda a tensão daquele encontro e todo o calor histórico daquele encontro no filme para quem não sabe, ele trabalhava numa agência americana isso e ele divulgou informações confidenciais sobre o monitoramento dos Estados Unidos a vigilância dos Estados Unidos em muitos aspectos ali, a comunicação nos Estados Unidos e no mundo afora também no Reino Unido, mostrava como grampearam o telefone da Dilma até da Dilma grampearam o telefone da Angela Merkel, etc, etc agora, tem essa temperatura histórica no filme, mas eu gosto de frisar sempre isso o City Sanford é grande cinema antes de tudo, é grande cinema bom, a gente tem 30 segundos para falar de todas as outras coisas por exemplo, mostra em livro que comemora os 80 anos do Vladimir Carvalho é um privilégio para a gente ter, quer dizer, quando o festival faz 20 anos a gente percebe que o festival é um sopro de tempo quando você vê que o Vladimir Carvalho está fazendo grandes documentários no Brasil há mais de meio século então ele está lançando um livro com lembranças dele desses 50 anos de trabalho falando da obra dele e dos grandes encontros que ele teve, por exemplo são 100 anos do Orson Welles o Orson Welles batizou o nosso festival um filme do Orson Welles, que é o It's All True que ele veio rodar no Brasil e que ele não pôde terminar era obrigatório para a gente, no ano do centenário fazer uma homenagem ao Orson Welles que a gente faz passando o É Tudo Verdade, o It's All True passando o outro documentário importante que ele fez que é Verdades e Mentiras, numa cópia restaurada e trazendo o Jonathan Rosenbaum que é o maior especialista americano na obra do Orson Welles que vem abrir a 14ª Conferência Internacional do Documentário Petrobras na Sala Cinemateca, na semana que vem Muito bem Ah, e tem ainda a edição retrospectiva, debate e livro sobre o É Tudo Verdade recheada a programação, hein? São 20 anos é sopro, mas tem muita coisa para a gente olhar para trás e tentar mesmo para a gente entender o que a gente mostrou e para onde a gente está indo, né? Lembrando você que todas as sessões são gratuitas a programação toda está no site É Tudo Verdade e não perca, tem muita coisa legal Metrópolis vai acompanhar o festival e vai te dar mais dicas a partir de hoje Fique ligado Amir Labac, prazer Muito obrigada pela sua presença Dedico, prazer é sempre meu Pois bem, agora a música Mal começaram as vendas e três datas para o Rock in Rio no mês de setembro já tem ingressos esgotados São os dias 18 que tem como principal atração a banda Queen o dia 26 que tem a Rihanna e o dia 27 que tem Katy Perry e a Ra O Rock in Rio tem mais quatro datas entre 19 e 25 de setembro This was never the way I planned Not my intention I got so brave And lost my discretion It's not what I'm used to I just want to try you on I'm Kyrie, I stole you Caught my attention I kissed a girl and I liked it The taste of her cherry chapstick When I made it A retina I was about to try you Obrigado.